Saí do poço, encontrei a força, não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível, muito louca, não se perca pela boca que fale que trafica, a Roscana tá ali e tô só que o MTU faz improvisado, você tenta esquivar, eu atiro em Cuba, hoje eu sou um procurado, sinceramente, é sem caô, hoje eu sou um procurado, o hip hop me encontrou, essa é a diferença, hoje mano eu sou gênio, de quem tem a cabeça vazia e quem tá com a cabeça fêmea, sinceramente, essa parada do free, quem me tem rimando, é tipo o Leuchick Spear, só que sempre aqui até que diria, pois se arranca minha cabeça, eu boto na mão e faço poesia, sinceramente, é recital, é MT tá rimando, aquilo instrumental, sabe qual é a nossa diferença, sabe que meu parceiro, de quem perde o nacional, é quem vai trazer, é porri de janeiro, essa parada é nitida, MT te bate de forma, MIT cá, até porque eu vou te amassar, pois você tem várias faces, é tipo uma mística. direita de reis, porra! Se puder em geral, se puder em geral, aí, porra! Aê, 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 na! Saldor vão sobreviver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Isso é porra estadual, Saldor vão sobreviver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Seu avocam muito vão morrer, sem desafeto! Iau, 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 claro que eu não vou morrer, porque esse aqui é meu dialeto, comigo cê arruma o desafeto, ele falou que é o procurado, você não é meu neto, a minha bala faz curva, mas o meu papo é reto. Otário, esse aqui é o improvisado, vou matar CMC, porque ele é frustrado, arranca minha cabeça, não faz improvisado, Constantino e Filipe Inferno trouxe a cabeça do diabo. Otário, cê vai perder na batalha, até porque cê sabe que hoje cê dá falha, vou ganhar o nacional, o que que aconteceu? Eu acho que a mãe de Ná há tempo já morreu. Otário, cê vai falar o que vai acontecer, primeiramente, você tem que vencer, sabe por que você é o arrombado? Ano passado era pra ter ganho, não ganhou porque seu ego tava inflado. Otário, eu sou MC, eu vou fazer contigo pior do que fez o Sharpie. Segundo rádio, continuando, botando o Pia Rio de Janeiro, vem de Herão. Solta, Guilherme. Vem na vibe, vem na vibe, vem na vibe. Vem na vibe, vem na vibe, vem na vibe. Yau, 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 yau. Ó, ó, ele quer ser humilhiano, mas não pode. Pra ser ele, só te faltou ter tamanho e ter bigode. Isso são duas coisas que você não tem. E nessa rima, mano, é certo que não manda bem. Cê quer falar como foi desenvolvimento em palco. Só que hoje eu vou fazer você descer do salto. Vou ganhar o nacional, esse mano falou. É fácil, mas hoje só o Orochi ganhou. No Rio de Janeiro, e esse é o Ferenda. Se eu perder, caiu atirando. Se eu morrer, eu viro lenda. Aê, cê vai perder aqui. E hoje na batalha eu vou matar esse MC. A camisa é do Bayern, só que cê vai distrair. A sua rima é mais feia que a cara do Riberri. Meu mano, agora você não se contrara. Ele é o José Mourinho, eu sou o Pepe Guardiola. Só que cê não acompanha o instrumental. Você é o José Mourinho, igual o Sérgio Moro. Tá sem moral. Aê, cê vai perder seu animal. Porque você nunca vai ser o japonês da federal. Direita de resposta, Felipe. Eu sou o MC do instrumental. Bem geral, bem geral, bem geral, bem geral. Vão, 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 vão. Vem, vem. Ó, 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 ó. Cê é amizade, hein? Ó, 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 ó. Cê falou da peita do Bayern. Eu vim do gueto. Eu tô dominando uma em campo. Scheiss and Tyler, the creator. Sinceramente, essa só pode não entender. Você é MC meu. Quando você se fuder. Por quê? Contra a tua, eu não comparo. Cê traz a cabeça do diabo, eu corto a cabeça do Bolsonaro. Fica a gente. Essa é a nossa parada. Cê até falou do Sérgio Moro na improvisada. É pau no cu dele. Esse infeliz. Nunca vi jogador trocar camisa com o juiz. Sinceramente. Essa é pra responder. Que o bagulho é doido. Irmão vai se fudir. Falou do Sharpie. Arrime em braça. Meu ego tá alcançando a lua. Então pistei o satélite na NASA. Mano. Sabe que cê falou de Sharpie? É o MT que vem. Aqui rimar no free. Cê falou do ego aqui sem caô. Mas quando ninguém grita que sabe em mim. O meu ego me abraçou. Sinceramente. Você é um prego. Olho falar do ego. Mas não sustenta o fardo que eu carrego. Eu quero ver matar ele! Eu quero ver matar ele! Você contra mim até falou de Baia, só que pra mim cê é um MC que é desinteressante Até porque eu sou clássico igual Paulo Baia, tô dominando o inferno, sou zagueiro, eu tô marpadante Mano, só que aqui tem mais uma, cê traz a cabeça do diabo, você tá morto Cê não vai levar a cabeça do MD, você quer pagar de enginho, eu tô com o demônio no corpo Então hoje eu sou água aberta, porque nessa rima se assina a meta Ele é o Dante, que coisa infeliz, vou dar alegria pro meu povo e eu nem sou o Davi Luíris Mas você é pisão, transpondo só com a vida em vinho e eu fico chapadão Mano, cê é um repente, cê não sabe mais o diabo, só tinha uma ideologia diferente Cala sua boca sem caô, num dia Jesus bebeu vinho, no outro ele chorou E nesse mundo não é diferente por amor, porque em toda esquina tem o Judas traidor Então foi Jesus chorou, então vamos fazer analogia no improvisado Que o MD ganha vaga e ele chorou, cê acha que eu sou quem? Jesus de braque disfarçado Nada a ver, sua rima não se propaga, cê não chorou, cê é crocodilo, jacaré, só vendo a braba Cê tá fudido de primeira, nem com manguinho cê vai conseguir ligar sua torneira Mas é só pra quem conhece a piada no improvisado, que eu sou MD, eu sou MC brabo Eu era lagartixa no trabalho, pra virar crocodilo e eu bebi água pra caralho Suave, 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 suave Então eu bebi o mais inteiro, hoje eu sou Leviathan Aô, cadê o cabelo fazia? Eu laço até essa tatuadora meio azia Muito barulho pra bater a família Pão, pão, pão Muito obrigado Ai, vale muito a pena a gente tá de campo grande mano Só pra eu sentir essa energia Pra eu ver essa energia Parabéns, pai, você tá vivo, parceiro Tá ligado? Porra, parabéns, familia os caras mereceram demais lembrando que isso é terceiro round a votação é só pro terceiro round que vocês pegarem a visão da Gima tá ligado? da América, do Foro vamos focar na votação e fazer muito barulho pros MCs que vocês acharam melhor, família quem gostou é uma mão do meu lado direito joga a mão pro alto e faz muito barulho, família mas quem acha que tem o MC vão pro alto e barulho MC deu